Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube. Tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte. Datena rompe com Bolsonaro ao vivo e diz que nunca mais quer entrevistá-lo. Depois dessa fita, me permito deixar a Band escolher outros repórteres e apresentadores entrevistarem o presidente da República. Disse o apresentador que, até a divulgação da fatídica reunião ministerial, era bolsonarista convicto. O apresentador do Brasil Urgente, da Band, José Luiz Datena, decidiu romper com o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 22. Ele afirmou ao vivo, após assistir ao vídeo da fatídica reunião ministerial da Abril em que Bolsonaro confessa interferência na Polícia Federal, que nunca mais quer entrevistar o presidente. O apresentador ainda afirmou que Guimarães deveria apontar quem pediu dinheiro e se deu dinheiro a alguém. Se você deu dinheiro para alguém aqui da Band, Pedro, você indique para quem você deu, que com certeza essa pessoa vai ser demitida, se não foi uma coisa legal, se não foi mídia técnica. E do jeito que você colocou tem dúvida a interpretação. Ou você prevaricou e o Bolsonaro devia te mandar embora hoje. Extremamente decepcionado com o presidente, Datena ainda perguntou o motivo pelo qual Bolsonaro não mandou o ministro da Educação, Abraão Ventraú, calar a boca quando disse que mandaria ministros do STF para a cadeia. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço da vovó Benta, e até mais.